Olá a todos! Nesse vídeo eu vou mostrar como jogar War Cards em dois jogadores. Primeiramente, tanto para dois, três ou quatro jogadores, eu recomendo a juntar dois baralhos de War Cards. Junte somente as cartas de dados, as 49 que vem em cada deck para somar um deck de 98 cartas, e as 16 cartas especiais também junte para somar um deck de 32 cartas especiais. Como pode ver aqui, então no jogo de dois jogadores, você vai fazer um setup dessa forma. Um jogador vai sentar de um lado da mesa, o outro jogador do outro lado da mesa. Mas você vai dividir dois times para você controlar por jogador, como se fosse um setup de quatro jogadores aqui. Pode ver que desse lado aqui esse jogador vai controlar esse e esse, desse lado esse e esse time aqui. E cada jogador tem o seu baralho separado de cartas de dados e cartas especiais. Esse jogador tem isso daqui e esse jogador tem isso daqui. Então quando você estiver atacando com esse jogador, você vai usar só as suas cartas de dados especiais. Quando você estiver defendendo com esse jogador, a mesma coisa. Ou um monte, né? Para defender. Esse jogador é a mesma coisa, tem o seu lado com as suas cartas. A forma de objetivo é a seguinte, você vai pegar um objetivo normalmente dos oito do jogo. Só que você vai olhar o objetivo de três jogadores. No caso aqui eu já alterei para dois ou três jogadores para mostrar aqui na versão online. Conquistar a tonalidade Alcenia, Ásia e mais o continente de sua escolha. Então você com os seus dois jogadores tem que conseguir conquistar o teu objetivo. Alcenia, Ásia e mais o continente de sua escolha. Ao mesmo tempo, você pode alcenia e falta conquistar esses dois aqui. Tanto faz vir para cá ou para lá. Unindo, você cumpre o objetivo. E como é que funciona o recebimento de cartas especiais? Quando você ganha pelo menos um território com esse jogador, normalmente ele vai receber o seu quarto especial no começo da próxima rodada. Mesma coisa com qualquer outro jogador. Só que quando você tem totalidade de um continente, essa é a seguinte forma que funciona. Vamos supor que essa Colômbia já estivesse com esse jogador aqui. Então esse jogador tivesse os três países da América do Sul e esse aqui com um. Então o time estaria com a América do Sul inteira. Então no começo da rodada, esse time teria direito a uma carta especial. Mas para qual jogador que vai? Vai para o jogador que tem a maioria das cartas, no caso de uma carta só. Então bem que esse tinha três países e esse tinha um, a carta especial vai para esse que tem três países. Se por um acaso tiver dois países em cada lado, aí o jogador escolhe para qual dos dois times que quer dar a carta especial. No caso da América do Norte, da Europa e da África, você recebe duas cartas. Então você sempre vai dar uma carta para cada jogador. Exceto se um jogador tenha todos os continentes, todos os países daquele continente. Então se esse jogador está com a América do Norte inteirinha para ele, aí vai as duas cartas para ele. Agora se pelo menos aqui tivesse as seis da América do Norte e aqui tivesse só um, é obrigatoriamente você ter que dar uma carta especial para esse e uma carta para esse. No caso da Ásia, chega a mesma regra da América do Sul ou da Ocenia. São três cartas, então você vai dar duas cartas para quem tem a maioria dos países da Ásia, já que são nove. Então sempre alguém vai ter a maioria, vai ser cinco, quatro, ou seis, três. Você vai dar duas cartas para quem tem o teu time que tem a maioria das cartas da Ásia e uma carta para quem tem a minoria das cartas. Se por um acaso um jogador tiver todas as nove cartas, ele recebe as três cartas especiais. Durante o jogo, corre normalmente, como se fosse um jogo de quatro jogadores. Esse jogador vai começar para o general, depois vai passar para esse jogador aqui que vai jogar, depois vai ser esse, depois vai ser esse. Depois vai passar o general para esse, esse começa, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto e assim por diante, sempre alterando a ordem para cada jogador jogar. Quando eu vou jogar com esse jogador, eu vou jogar com as cartas dele e vou poder tacar qualquer país aqui do lado do meu irmão. Quando esse jogador for defender, ele vai defender com as cartas desse jogador ou do monte. E assim por diante, até o jogo ser completado do objetivo do time e o jogador ganhar o jogo. Eu acho que é isso aí, qualquer coisa, qualquer dúvida. Deixe aí na descrição que eu respondo. Obrigado.